E aí, encosta pra cá Pasque e Big Mike A outra dupla, encosta pra cá Aê, família, ó, presta atenção, hein Vou chamar mais uma confirmada Eu quero ver se vocês estão preparados, caralho Aê, encosta pra cá A poli chamo ele Vai, 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 vai 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 Freste! 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 Go, 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 go! Yei, 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 ham? Família, porta de gê, pra geral, boa vez com a geral, não tem sombite entrar aqui. Uou, demorou, deixa que agora eu chego, mano, explico pra tu, ham? Você não tá vendo o creche, parceiro que eu vim do Rio Grande do Sul. Eu, de baixo do que sou perfecho, por isso que eu ganho mais pro Itaú. Isso é batalha da leste, eu chuto tua bunda lá pra zona sul. Nossa, ribeu nada com nada, meu mano. Chapa quente. Se é do Rio Grande do Sul, cê vai ver que na leste o tempo é diferente. Fante esquerda do bagulho. Agora na disciplina, M1 já focinha na cabeça. E a gente é faixa preta nas rimas. Fala! 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 Atalha de MC e só dois que vão sobrar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Você é bom de atacar ou é bom de se defender Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Tá se abre, tá se abre É assim ó, é assim ó Esses caras acelerando, acelerando, acelerando E não falando nada por nada Eu Big Mike matando na palma Porque a gente tem a mente brigada Esses caras que acelerar Eu já falo para e toma uva Pode acelerar a vontade É nessas que vocês capotam na curva Só que eu te matei Na trilha de autora E foi meu mano capotando na curva Que Ainton Senna fez história Você não vê, é Karate Só que você é carada Então você pode tirar casaco Porque eu tô te tirando da batalha Ainton Senna realmente fez história Esse bagulho é sério E você vai ser igualzinho a ele A próxima vez que eu te vejo é dentro do subterro E é isso que acontece Até porque a pista é de chuva Vocês aceleram na reta Nós te ultrapassamos na curva De novo meu mano Sem repetir um rima aqui na frente da plateia Pode falar que eu capoto na curva É fora da curva todas as minhas ideias Isso você não entendeu Isso você nunca aqui repensou Não adianta falar meu mano Não é todo momento que aqui nós aceleramos Eu arrancaro nenhum grito E vocês acham que é sujeito homem Esses caras tá capotando aqui na curva E nós tá te capotando com o microfone Você entendeu como é? Esse jeito agora aliado Você não serve pra ser MC Serve pra ser os cachinhos dourados Iê, 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 iê Conta mim Parça, você tá louco Então levanta o tom de novo Meu de capota é no soco Conta mim Você tá acelerado Enquanto você foca na curva É quando eu te tô grita Então demorou Vamos sair no soco Você com a gente Vou pra cima do Samuel Alto satuto da criança do adolescente Eu não iria Porque se eu saísse no soco com você Era daqui pra delegacia Eu tevei no voo Nem querer sair no soco com o Bigão Quando ele vier pra cima Eu tava com o Mac no chão Aí ele pula Toma eu até mais uma Sabe nem mano que é agora o poro capota em não breca É tipo um pneu Porque as ideias desses dois aqui também careca E aí, barulho preto, a batalha! Até então, 1 a 0, vamos que vamos pra ver qual que vai ser as ideias. Barulho, quem gostou das imagens de Big Mike Basket! Diferentemente, barulho para quem gostou das imagens de Apolo e chamo eu! E aí, prêmio ficou em comum. Vamos aí, mais uma vez, vamos com vontade pra um só. Big Mike Basket! Apolo e chamo eu! Quer confirmar? Barulho, e mão pra cima. Quem gostou das imagens de Big Mike e Basket? Barulho e mão pra cima, quem gostou das imagens de Apolo e chamo eu! Big Mike e Basket para a próxima fase. Tio lá, lá, lá! Tio lá, lá, lá! É um segundo, mais aí! Barulho pra pôr e chamo eu, cara! É isso! Aê! Quem quer colar com o vagabundo? Tem que ter atitude, tem uns que fala muito. De rolê na x1, ela quer ir pro x1. Tipo pitbull, pra cima de um shih tzu. Sempre quando eu colo na balada, vem uns mano emocionado. Com uma bafa de cachaça pra me picar de orilhada. Cuspindo na minha cara e me pede por ver a levada. Por isso que eu falo gata, prefiro ficar lá em casa enquanto isso. Tem que ver o curso.